Estamos aqui no local em que se construiu uma réplica da arca em tamanho natural seguro da Bíblia. E a sensação que eu tenho é que existem muitas pessoas que amam a Bíblia no mundo. São pessoas que respeitam, talvez não tenham entendimento completo ou mais profundo de quem é Deus, os seus planos, os seus propósitos, mas não são pessoas que merecem ser destruídas só porque não acreditam em uma determinada doutrina diferente da nossa. Nós, estudantes da Bíblia, acreditamos que existe uma segunda chance para todos, um plano que Deus inclui, eu, você, todo mundo, no futuro. Essa é a mensagem, é nisso que eu acredito e eu sou muito feliz por isso.